Beleza? Quem tá falando aqui é o Pelúcio E hoje a gente vai tá resgatando um GC aqui deste mapa aqui, tá galera? A gente já fez a primeira e a segunda missão, tem vídeo aí no canal ensinando, tá galera? Então aí pra quem fez, tá galera? E assistiu os vídeos É só vir aqui e pegar a missão, tá galera? E tá pulando aqui a missão por 700 moedas, tá? Tá a última dica aqui que eu dei pra vocês Tá aqui o item, galera, tem muito estoque ainda dele, tem bastante Bom, peguei aqui a missão, a missão aqui é pra gente tá acertando Um barril explosivo, tá? Dá pra gente tá pulando aqui a missão, tá? Sobre a dica que eu dei do vídeo de antes Então eu vou tá pulando aqui e vou tá pegando o item aqui, tá? Essa missão aqui vai ser feita aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Pra quem aí não tem as moedas aqui pra tá pulando a missão Mas eu vou tá pulando aqui a missão e vou tá pegando o item E vou tá mostrando também como é que faz essa missãozinha aqui, tá? Pra quem não tem aí, né? Essas moedas aqui Então vem aqui e resgatamos aqui o item, galera Bom, galera, essa missão é feita lá, tá, galera? Naquele minigame lá do golfe, tá? E vai ter alguns barrios, galera Galera, nesses minigames aqui de golfe, tá? Aqui vai ter os barrios aqui no meio do mapa, tá? Então a gente vai ter que tá acertando, né? Explodindo um deles aí pra tá completando aquela missão lá, tá? Não vai ser todos que tem, mas é só você estar jogando até encontrar aí, tá, galera? É, normalmente esses barrios ficam bem no meio aqui do... Aqui do campo de golfe, tá? Então é só você estar jogando a bola aqui devagar até vocês acharem esse barrio É, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Que se vocês for devagar ali, ó Já tem um ali vermelho, ó Então a gente é só ir até ele, galera Até acertar pra tá completando a missão Então, galera, essa foi a missãozinha aí, tá? Pra quem não tem a grana aí pra tá pulando Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Esse foi o vídeo, essa é a missãozinha, tá? Então vocês vão tá fazendo essa missão deste forma aí, tá, galera? Explodindo aqui, né? Esses barrios aqui que vai tá nos minigames Então foi isso, tamo junto e até o próximo vídeo